Boa noite, Teu Chico. Eu da Ciro. Está mais calmo hoje. Tomou o Rivotril. Mais ou menos. Vamos embora. Saiu hoje o levantamento da Fena Brava de março, dos emplacamentos. E não mudou muita coisa. Só o que tem a se destacar é que a Honda melhorou um pouco, saiu de 69%, foi para 70%. A Yamaha sai com 19%, a Moto com 3% e o restante de 1% para baixo. É, eu acredito que a Honda vai fechar esse ano bem abaixo dos 75% do ano passado. No acumulado. É, isso eu acredito que não é nem por conta da Yamaha e da linha do XRE. Porque eu acredito que ela vai recuperar um pouco do mercado quando normalizar. Agora, a questão da Motu, ela não recupera mais. Eu acredito porque os problemas que ela teve na logística não influenciou essa briga dela com a Motu. É uma concorrência diferente. Então eu acredito que aí a Honda deve chegar aos 72%, 73% de mercado no máximo esse ano. É o que você acha. Dacílio, eu não vou apostar contra, mas eu acho que ela vai perder um percentual. Um ponto percentual. Eu acho que ela vai para 74%. Eu acho que ela finaliza no acumulado, tá gente? O que ele citou no início é o parcial do mês de março. Mas no acumulado, fechou ano passado, 75% e pouco. Vamos botar aí 76%, né? 75%. Eu acho que ela perde um ponto percentual. E sim, porque eu acho que a Bajad vai acelerar a partir do segundo semestre. Tem o Royal Enfield, que vai chegar com três modelos esse ano. Espero que o terceiro modelo venha esse ano ainda. Então tem muita coisa para rolar ainda. Tem dafra com NH300, tem a Apache RTR com ABS agora também como player. Temos a Bajad com suas três motocicletas. Talvez uma quarta, a Avenger. Temos, já falei, o Royal com três modelos. Espero que a Super Meteor chegue até o final do ano. Então a Honda, ela vai ter aí pequenos incômodos. Não vai ter, oh meu Deus, competição direta. Pequenos incômodos. E esses pequenos incômodos, assim como a Motu, né? Com suas motos importadas para locação, né? E eles estão importando moto. Também causa um pequeno incômodo. Aí alguém pergunta se tá, e o Picolé Chuchu e a Marra? Não sei de nada. Eu acho que ela vai continuar aproveitando essa retomada da produção da CB300, da linha CB, né? Que agora é a CB300F, porque a Honda, ela desacelerou para poder fazer a transição da CB250F para a 300F. Também teve que parar a linha de produção da XRE300 para essa nova moto. Então tudo isso impacta, tá? Tudo isso impacta. Então a gente precisa entender também que a Honda, ela teve que desacelerar para fazer a transição. Tudo isso impacta no acumulado. Quando a gente olhar no final do ano, a Honda, ela vai ter perda, sim, por causa desses momentos de transição. Lembrem-se que janeiro teve transição e a XRE, talvez agora, nesse primeiro semestre. Então tudo isso leva a uma perda no acumulado. Então, junto com esses pequenos incômodos das montadoras que estão aí para trazer motos, que a gente não... Há muitos anos que a gente não via uma efervescência assim no mercado. Isso é positivo, né? E a Honda sabe disso. E a Honda sabe disso.